Música 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 Oh Jesus, o Nazareno Oh Jesus, o Filho de Deus Oh Jesus, o Carro inteiro E minha boca em meio E a vida me deu Música 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 O mundo não parece, batida forte O mundo tem que seguir, pegar o fim A gente tem que estar perdido Não aparece no rio E eu te confio Uma esposa que estava chorando Como eu te confio O mundo tem que estar perdido E eu te confio E eu te confio E eu chego ao vivo Como eu te confio E eu te confio Hoje eu não choro O mundo tem que estar perdido E eu te confio 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 Jesus Acharei Jesus Filho de Deus Jesus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus E o filho da Deus É muito mais Filho de Deus Filho de Deus O mundo tem que estar perdido É muito mais É muito mais Nas plantas dentro de folhaam show o meu fácil quando eu vi minha asas Eu vou pegar um rabinho eu vou pedir pra E se pejoram me ensai Jesus, o nosso Deus Jesus, o nosso Deus Ele é o primeiro E a vida viveu Jesus, o nosso Deus Ele foi 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 o nosso Deus Jesus, o nosso Deus Jesus, o nosso Deus Jesus, o nosso Deus Ele foi o nosso Deus Jesus, o nosso Deus Jesus, o nosso Deus Ele foi 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 o nosso Deus Amém.